A ordem por base, o progresso por fim, o amor por princípio. E tal era o lema positivista que inspirou a inscrição A ordem e progresso da nossa bandeira. Salve lindo pendão da esperança Salve símbolo Augusto da paz Liberdade, liberdade, abrazada sobre nós E que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz